Oh meu Brasil, vou ficar de bem com você Voltar a sorrir, de novo sonhar Não quero mais viver assim, tristeza precisa ter fim Sacode a poeira Brasil, vamos todos juntos E juntos mudar, caminhar Geraldo eu vou, Geraldo eu vou Vou de coragem, vida limpa, eu vou Geraldo eu vou, Geraldo eu vou Homem de paz, firme e trabalhador Geraldo eu vou, Geraldo eu vou Vou de família com respeito Geraldo eu vou, Geraldo eu vou A vida inteira ele se preparou Geraldo eu vou, Geraldo eu vou Geraldo eu vou, Geraldo eu vou Geraldo eu vou, Geraldo eu vou Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, Geraldo eu vou